Fala aí galera, aqui é o Jean-Carlo Aguilar e, bem, antes de ir para o treino, eu queria ter uma conversa rapidinha com vocês sobre um projeto que eu estou criando. Bem, não sei se vocês têm noção disso, mas eu treino tricking, saltos mortais, há pouco mais de dois anos, não é tanto tempo. Só que uma coisa que eu acho muito maneira é que vocês já criaram um engajamento muito legal comigo, vocês que me assistem. Mesmo eu treinando há pouco tempo, vocês pedem dicas para mim, vocês me dão dicas que me ajudam demais, e eu acho isso muito maneiro. Porque é realmente um contato muito massa que a gente tem pelos comentários. Só que aí eu pensei em criar uma forma de entrar em contato com vocês sem que fosse só pelos comentários, saca? Então eu tive a ideia de criar um time de tricking, e nesse time a gente seria capaz de conversar, mandar mensagem, ajudar um ao outro. Eu com o conhecimento que eu acumulei até agora, e vocês com o conhecimento que vocês acumularam até agora, não sei há quanto tempo vocês treinam, mas esse é o meu intuito. Então é por isso que eu criei um canal no Telegram para o nosso time. Faz mais barulho, né? Ah, já estou acabando. Esse time na verdade é um canal em que eu vou postar, vou fazer publicações, só que eu também tenho a possibilidade de abrir grupos de chat para conversar com vocês. E aí a gente vai poder enviar vídeos, mandar mensagens, coisas que vão aumentar o nosso contato. E aí sim eu acho que a gente vai poder se ajudar de forma virtual, bem mais próxima. Então fiquem ligados no link da descrição que vai ter aqui o canal do Telegram, e a gente se vê no próximo... Não, a gente se vê no próximo vídeo não. Então fiquem ligados aqui na descrição que vai ter o link do canal do Telegram. E bem, já estou falando demais, bora para o treino. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal